Tá precisando fazer o upgrade no seu PC? A loja do jogador oferece ótimas peças por um preço justo. Link na descrição. Compre seu gift card com segurança e cashback na Rei dos Coins. A número 1 do Brasil. Link na descrição. Pling! Pô, aqui é o meu canal da Tranquilidade, aqui é o Paulo, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E você deve estar me perguntando onde é que eu tô, né velho? Simplesmente eu só fiz o seguinte, né, no vídeo passado. A única coisa que eu fiz foi seguir full pra cá, pra esse lado aqui, beleza? Eu queria dar uma olhadinha, dar uma explorada do que tem pra esse lado aqui, tá? E ver se a gente acha alguma coisa interessante. E depois de ter olhado... Olha, falando em coisas interessantes, né? Vamos dar uma olhadinha que tem nesse baú. Deixa eu só respirar um pouquinho. E temos mais nadadeira, mais uma estátua... Cara, vai ter coisa que eu não vou conseguir levar, hein? É... Casaco de neve, 3 de defesa. Isso aqui eu não vou poder levar, vou levar isso daqui. Tá, eu já tô lotado já, mano. É impressionante. Eu tirei... Eu tirei ali as coisas do vídeo passado, guardei bastante coisa. E eu já tô lotado de novo, né, mano? Mas vamos ver o que tem pra cá, rapidão. Porque eu queria fazer... Eu queria usar a poção de gravidade aqui nesse vídeo de novo. E... É... Ver o que tem pra esse lado, né? Ver se eu acho alguma masmorra nesse lado aqui. Coisas do tipo, né? Bandeira do olho do demônio. Coisas que eu já tenho repetido, então eu não vou fazer questão de... De pegar ou não. Ia tá meio estranho esse lugar, hein, mano? Tá meio esquisito isso aqui. Faca de arremesso... Deixa eu ver o que eu posso levar. Tá, nada que eu quero. Deixa eu deixar pra depois isso daí. Eu nem devia estar entrando nessa caverna aqui, na real. Só entrei de curioso. Opa! Baú dourado. Beleza, hein? Aqui nós temos a bota de Hermes. Que não me interessa nem um pouco. Eu quero pegar as poções, a bomba. Essa bota aí é a mesma que eu tenho, né? Exatamente. Então não tem porquê eu ter duas botas, né? Assim como eu acho que não faz sentido ter duas nadadeiras. Deixa eu ver o que mais tem pra cá. Uma tocha aqui. Acho que não vai ter mais nada, não. Enfim, eu queria ver se eu achava alguma coisa interessante ali, né, velho? Porque tem uma dungeon que eu preciso achar. E lá o guardião é o esqueleto, né? Não sei se é o guardião, se é o deus, sei lá o que que é. Mas eu sei que lá habita um esqueleto. Não que eu tenha fulhões para matar o esqueleto, mas... Acredito fortemente que posso pelo menos encontrar algumas coisas interessantes aqui. Sobe aí, mano. Subi e segui full para o outro lado, né? Eu também quero achar um bioma de corrupção. Ver se eu consigo achar outro bioma de corrupção, né? Porque para o outro lado não tem mais bioma de corrupção, galera. E que eu saiba, não tem só um bioma de corrupção no jogo todo, né? Se tiver, ferrou. Porque eu não vou conseguir invocar o boss... O boss minhoca tão cedo, né? Ué. O dia... Ué. Ah, aqui, ó. Bioma de corrupção aí, ó. Tá vendo? Então agora basta eu encontrar um daqueles ovos lá, né? Que eu vou conseguir invocar a minhoca de novo. E dessa vez agora eu tô muito mais bem armado, né? Agora eu tô mais armado. Estou deveras mais poderoso. Tenho um HP melhor, né? Então eu acredito ter tudo para poder derrotar o olho. O olho não, a minhocona, né? Eu só preciso preparar o terreno, velho. Se eu preparar o terreno, tá tudo certo. Inclusive eu já achei ali embaixo. Vai ser aqui que vai acontecer a batalha. Talvez. Talvez sim, talvez não. E lá vem bicho, né? Lá vem grosso. E aí? Mas agora eu aprendi a lição de casa, velho. Eu aprendi a lição de casa. O negócio é a fogueira, velho. A fogueira salva vidas, né? A fogueira, ela é humilde, né, velho? Humilde. Eu só preciso arrumar espaço aqui, né? Lá vem eles. Sai, mano. Sai, sai. Não enche o saco, não. Deixa eu... Foi o seguinte, eu vou tampar dos dois lados aqui. Só pra não ficar vindo bicho. E não me atrapalhar no processo. Tapar o outro lado também. E depois eu vou tapar em cima, né? Aqui, eu acho que eu vou deixar aberto. É não tão fechado assim. Se eu fechar demais também, eu não vou conseguir me mover, né? Boa. Ali ninguém passa. Aqui vai ser a arena de batalha, velho. Cadê o meu... Aqui. Boa. Eu não sei se vai ser o suficiente só 120, mas... A gente brinca, né? Beleza. Tirar o control. E agora a gente vai construir a plataforma. É um lugar meio apertado ainda? É. É um lugar meio apertado ainda. Mas eu acredito que é o suficiente, né? Porque não tem como também, né? Não tem muito o que fazer também. Esses lugares, eles são mais apertados mesmo. Não tem jeito. Vamos construir aqui bonitinho. Podia levar algumas estátuas comigo também pra dar aquela ajuda, né? Olha o tanto de bicho que indo me catar já. É impressionante, né? Se o bicho me ver já fica comoriçado, já fica doido. Fica um roçando no outro aqui. É... Cadê? Deixa eu fazer... Aqui, isso. Torrar tudo? Pra já liberar espaço. Que eu tô precisando de espaço. Boa. Vou fazer mais aqui também? Vai aqui, né? Vai que vai ser útil? Pode ser que sim, pode ser que não. Iluminar bem, né? Vou precisar de iluminação. Porque aqui vai rolar, mano. Aqui vai rolar e os inimigos estão loucos pra assistir. Acho que eu fiz muito alto, hein? Mas dá pra pular? É. Não é muito confortável, mas a gente... A gente releva, né? Ah! Deixa eu fazer... Cadê? 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 Eu preciso de... Putz, grila. Eu torcei madeira pra fazer a... A... Eu torcei madeira pra fazer a... A fogueira, velho. Que burro. Eu gastei toda a minha madeira. Calma que eu vou dar um jeito agora. Vou pegar duas madeirinhas aqui, ó. Ó. E já era. Já vou dar meu jeito. Vou poder usar outra espada também. Pode ser que seja bom, né? Vou fazer um teste aí. Fazer um teste aí na... Nas espadinhas. Deixa eu me livrar das abóboras. Dá pra eu fazer? Dá agora. Dá pra fazer? Dá pra fazer uma fogueira. Boa. Vou pegar um pouquinho de madeira só por garantia? Maravilha, mano. Beleza, velho. Agora temos tudo pra ter uma batalha emocionante e decente, né, mano? Vamos lá. Descartar isso aqui. Preciso de espaço. Fogueira. Fogueira feita. Com sucesso. Será que o bicho quebra a fogueira? Mano, por ver as dúvidas, eu vou botar a fogueira aqui, velho. Pronto. Tá ali o buff da fogueira. Eu tenho alguma coisa pra poder me ajudar? A longo prazo. Ah, eu tenho essa poção aqui, ó. Poção da pele de ferro. Eu vou aumentar minha resistência por 8 minutos. Maravilha. Então já vou tomar aqui já. Todo cuidado é pouco, né? Cadê minhas bombas? 164 bombas. Galera, é agora, mano. É agora que o bichão vai mamar, velho. Olha o que eu achei. Pera aí, pera aí, pera aí. Peitoral, peitoral, mano. Olha aí, velho. Agora eu tô com 7, ó. Bom, aumenta a velocidade de movimento e a aceleração. Chance de acerto crítico, mano. Agora eu tô com 7 completo, ó. Uma cagada eu achei, mano. Não acredito. Não, agora, mano. Agora você pode ter certeza que o boss mamará, velho. 1, 2, 3... Bom, bora, hein, galera. 15 mil? Caraca, tem vida pra caramba, hein? Relaxa, mano. Mais você mamará, boss lazarento. Eu posso ficar dando mini porradinhas assim, ó. Com o escudo no chefe. Bom que ele dropa também um pouco de... Calma, calma que é muita gente. Posso dar mini porradas. Nossa, mano. São muitos bichos. Opa. HPzão aqui. HPzão aqui. O bom que eu tenho resistência pra caramba. Você vai mamar a minha minhoca danadinha. Ai, quanto bicho, velho. Nossa senhora. Tô apanhando muito. Mas eu tenho muito HP também aqui pra pegar. 5 mil de HP. Ah, velho. Você mamou, velho. Considere-se mamado, velho. Vem. Vem. Considere-se mamado. Ah, você mamou, mano. Você mamou. Você mamou. Nem adianta insistir. Porque você mamou, velho. Calma que não tá ganho ainda, né? Deixa eu tomar cuidado aqui. Eu tô apanhando demais. Eu apoio muito. 80 de vida. Calma. Calma que eu tô com medo. Mais uma curinha aqui. Quase eu morri, velho. Quase. Eu quase estraguei tudo. Vem. Vem que falta pouco. Mano, cadê, velho? Morreu. Falta um pouquinho só. Matei, velho. Moleque. Com muita dificuldade. Quase mamei. Quase perdi. Mas deu bom no final das contas, mano. Grupo material a rodo aqui. Deixa eu me livrar disso daqui. Madeira. Nuvem. O que eu me livro aqui? Flor gelada. Quero que você se dane. Isso aqui também eu quero que você se dane. Isso aqui também eu quero que você se dane. Isso aqui também que eu já tenho. Bora coletar os itens. Eu quase morri, mano. Mas eu dei meu jeito. E nessa precariedade toda aqui, eu venci a batalha, velho. Estou orgulhoso do meu desempenho? Não, velho. Mas o importante é que o boss mamou. Ah, que delícia, velho. Que delícia. Estou feliz. Estou feliz. Deu bom. Espinho infame. Olha só, hein. Bom, agora eu vou fazer o seguinte. Eu quero voltar aqui depois pra gente fazer mais desse chefe aí, tá? Mas eu tenho coisas pra guardar. Então, onde está a minha posição pra voltar pra casa? E toma, velho. Tá aí. Opa. Temos mais uma NPC aqui. Loja. O que que é isso, velho? Um monte de coisas. Máquina de bolhas. Faz ideia, galera? Tá achando que é brincation aqui. Status. 7% corrompida. Bom. Enfim, né, mano? Ó. O que tá acontecendo? Por que ela tá fazendo? O que você tá fazendo? Ué. O que que ela tá fazendo, mano? Ela tá abençoando nós? Amém, né, velho? Amém. Amém aí. Amém a religião aí da galera, hein. Beleza. É... Eu tenho um saco pra abrir. Meio estranho essa frase. Mas deixa eu posicionar esse baú aqui. Esse baú é bonito, né, mano? Bonito. Olha lá. Olha que bacana. Guardar isso aqui. Estátua. Mais uma estátua pra colocar aqui de cima. Será quantas estátua... Ah, mas é a mesma estátua dali, né? Viajei. Tá, deixa eu abrir esse saco aqui. A gente ganhou a máscara do Devorador de Mundos. É... Cachecol do Verme. Rápido. Reduz a dano sofrido em 17%. Cachecol do Verme, mano? Aumenta de movimento. Menos dano. Aumenta dano no chão de crítico. Mano, aumenta a velocidade de mineração em 25%. Permite deslizar... Cara, eu não estou usando esse bagulho, velho. Eu acho que aqui, ó, o cachecol é mais negócio, tá? Aumenta de movimento. Reduz o dano sofrido em 17%. Mano, isso aqui é muita coisa, tá? Então valeu espinho de sapato aí, mas não vou precisar mais de você. Vou aproveitar e abrir isso aqui também. E... Deixa eu dar uma olhadinha aqui. O que mais? Cara, eu estou cheio de item. Eu preciso organizar isso daqui, velho. Mas está difícil. Essas bandeiras aqui eu vou colocar na casa já. É... Capacete da... Devorador de mundos. Guardar. Isso aqui eu também vou guardar. Isso aqui eu também vou colocar na... Nossa... Nossa casinha aqui, ó. Toma. Não dá pra pôr por causa de uma tocha safada ali na frente. Vou pôr isso aqui aqui, mano. E esses dois aqui... A gente enfia em algum lugar aí, né? Tem sempre um lugar pra enfiar as coisas. Vou pôr aqui fora, então. Aí, ó. Maravilha. É... Que mais? Tem que guardar essas coisas aqui. Deixa eu guardar tudo. Tudo que eu não vou usar. Aliás, deixa eu guardar o principal, né? Dinheiro. Isso aqui. Isso aqui. Prata. É... Cota de malha de platina. Isso aqui vou guardar também. É... Mas isso aqui não é aqui que eu vou guardar. Isso aqui é importante guardar. Placa das sombras. Eu não faço ideia com essa placa das sombras aí. 170 de demonita. Eu não sei se essa nuvem eu guardaria aqui, mas é coisa importante, né? Moinho celeste. Pode ser posicionado. Usado em criações especiais. Olha aí, hein? Moinho celeste, galera. Mano, isso aqui tem que ficar em um lugar especial, né? Já que é especial, né? E eu acho que eu vou botar no lugar dessa estátua aqui. Será que dá pra pôr aqui? Vou precisar de mais espaço. Não, precisa de mais... É... Precisa de mais espaço. Puta, galera. Agora eu não sei onde eu ponho isso aqui, velho. Ah, vou pôr aqui mesmo, né? Entre as casas aqui. Deixa eu ver o que dá pra construir com isso. Bancada de trabalho de madeira de ébano. Pode ser posicionada. Como é que muda alguma coisa? Ah, eu posso fazer agora... Privada celeste. Eu posso fazer agora os itens celestiais. Que legal. Tá. Tá, eu guardei tudo de importante, assim? Mas o mais importante de tudo? Tá, acho que sim, né? Bom. É... Esse balão vermelho eu vou guardar. Depois vai que eu uso, né? Poção do arqueiro. Essa aqui é inútil, eu não vou usar agora. Guardar isso aqui. Isso aqui também. Bloco de pedra negra. Guardar. Guardar peitoral. Tocha de gelo também, não quero. Cara, corda pra caramba. Eu guardo essa corda que eu não tô usando. Na humilda. Isso aqui também eu não tô usando. Depois eu vejo o que eu faço com isso daqui. Bloco a solar. Madeira eu vou precisar. Guardar isso aqui. É, isso aqui eu vou botar de volta ali em cima, né? Não vai nem sentido eu levar isso comigo. E beleza. Espinhos. Deixa eu ver o que isso aqui faz. Ah, é magia isso aqui. Ah. É pra mim meio susto também. Meio inútil também. Não vou usar isso daí agora. Tá. Andar sobre a água e eu tenho mais uma poção de gravidade. A gente vai usar ali do outro lado, galera. Mano, agora... Mano, agora sim, velho. Agora o pai tá brabo, hein? Agora o pai está maravilhosamente brabo. Coitado do coelho, mano. Que dó. E eu corro, hein? Ah, o pai corre. Y corre, tá? Ó. Inclusive, eu já vou fazer o que me pediram pra fazer entre o bioma de deserto e o bioma de selva. Pediram pra separar. Mas aqui não é selva, né? Mas será que é aqui que estão falando? Bom... Bom, se for aqui... Se é aqui, eu não sei, velho. Mas eu vou cavar pra baixo. Eu vou cavar pra baixo. E pediram pra separar o bioma. Que eu vou achar que é uma dica muito boa lá. Ah, Paulo. É uma dica muito boa. Então, beleza. Se é uma dica muito boa, então vamos lá. Eu vou confiar na cal, velho. Vai que é boa mesmo, né? Então, eu vou confiar na cal. Eita. Tô com medo dessa cal aqui, hein? Na real. Ixi. Tô com medo dessa cal, velho. Tem cheiro de cal-torta. Olha aí, hein? Ó, ó. Mano, isso aqui cheira muito a cal-torta, hein? Ah, como cheira a cal-torta isso aqui, velho. O que o bicho não morreu? Posso saber? Nossa, olha os formigaços, mano. Senhora. Ah, galera, ó. Tô confiando muito nessa cal, não, tá? Me falem aí depois se é confiável essa cal de separar a selva do deserto. Por que eu tenho que fazer isso? Eu sei que eu tenho que separar o corrompido da terra. Aí, beleza. Aí eu entendo. Mas isso aqui eu não entendi, não, mano. Isso aqui parece uma bad cal, né, velho? Mas posso estar errado. Aqui no Terraria tem muitos segredos, né? Você vai jogando esse jogo, você fala... Mano, tem algum segredo aqui. Eu não sei qual é, mas eu sei que tem. Tá. Então, a partir dali a gente já pode começar a usar a nossa pôssego da gravidade. Para ver qual é a gravidade da situação, né? Beleza. Foi aqui que eu morri. Exatamente aqui que eu morri. Arrancar essa lápide daqui. Ficar, né, dando bicho aí. Cara, eu sinto que agora eu estou ficando melhor no joguinho, mano. Sinto que agora eu estou melhorando bastante. Poção de gravity e vambora. Cadê o mapa? Opa. Pra não perder nenhuma... Nenhuma... Nenhum momento aqui, né? Opa. Ah, ajoelava que tinha mais coisa ali. Beleza. Ainda bem que não toma dano de queda reversa, né? A queda de bater no teto, né? Ô, caramba. Já tem arpia aqui já para encher meu saco, mano. Impressionante. Essas bisca adoram encher meu saco, mano. Beleza. Aqui eu acho que vai ter mais lugar, hein? Ah, eu estou sentindo o cheiro de plot twist nesse final de vídeo, hein, mano? Cheiro de plot twist. Pior que vai acumular um monte de arpia, né, mano? Desgraça. Vamos ver. Beleza. Vai, mano. Vamos achar um negócio muito louco aqui, vai, mano. Um negócio muito doido, vai. Ou não, né? Um tempo, dois minutos? Tá. Então, tá no começo ainda. Bom que agora eu tomo 17% de dano a menos das coisas. Então, eu tomo menos... Mais tranquilo. Subidola aqui. Vai, jogo, vai. Eu gosto de um bagulho muito louco. Bagulho que eu nunca vi na minha vida. É, isso aí eu já vi. Isso aí eu já vi. Cadê? Mais itens aqui. Maravilha. Maravilha. Balão. Mais daquele treco. É, nada demais isso aqui pelo visto, hein. Só vou assaltar o que tiver aqui pra assaltar. E eu já vou meter meu pé, velho. Tô achando de ter uma coisa aqui, hein. Nenhuma, né. Beleza. A gente tem 45 segundos pra ver mais algumas coisas. Se a gente achar mais alguma coisa, né. Mas eu acho que, mano... Depois dessa daí, acho que não achar mais nada não, hein. Inclusive, eu tô pensando em até começar a aterrissar aqui. Opa! Tem mais coisas aqui. Na real, vou descer aqui, velho. Na humildade. 15 segundos. Só mais um pouquinho, vai. 13. 12. 11. 7. Beleza. Aterrissei bem. Aterrissei bem. Tá tranquilo. Eu preciso matar muito esses bichos aqui, velho. Essas... Essas... Essas plantas aí. Porque elas dropam um item. Pra eu poder fazer a espada. Só que tá difícil pra caramba de achar essa... De dropar esse item. Não dropa nunca, mano. Parece que é raríssimo. De você achar... Esse... De dropar esse item, hein. É um dos itens necessários pra poder criar a espada... A espada... A espada da grama. A espada da vinha. Sei lá. É um bagulho nesse sentido. E também do outro lado tem o tubarão, né. Eu acho que seria uma boa... A gente tinha até do tubarão. Quer dizer... O tubarão não é bom não, né. Mas... Deixa eu dar uma olhadinha, né. Vai que eu encontro alguma coisa útil. Essas piranhas, viu. Deixa eu contar. Tá. Tem mais coisas que eu preciso pegar dessa região aqui... Pra poder criar a espada que eu quero. Se eu achar, bem. Se não achar... Deixa pra uma próxima, né. Fazer o... Mas é um material que fica embaixo da terra, né. Eu preciso dar uma escavada nessa região aqui. Vamos prosseguindo pra frente. Até a gente achar a região onde tem o tubarão. Eu acho que eu não mostrei o tubarão pra vocês, velho. E eu não sei nem se eu consigo matar o tubarão. Eu preciso de uma espada melhor, tá ligado? Eu preciso de uma espada melhor. Eu sei que eu já tenho outra espada. Mas eu acho que não compensa o dano, não. Cadê, ó. Dá pra usar aqui, ó. Vamos usar nos bichos. Vamos ver se compensa. Boa. Ó, ó, ó. Ó. Nove de dano. Não compensa, galera. Não compensa. É muito melhor usar a Star Fury, ó. Muito melhor usar ela. Ei, lasqueira, hein. É aqui que tem o tubarão, mano. Será que ele tá aqui? Mano, eu acho que ele vai tá aqui, hein. Tá, eu vou pegar o baú rapidamente. E vou usar o bagulhote aqui. Beleza. Ali eu só queria pegar o que tinha naquele baú mesmo, né. Braço de zumbi? Quê? Tanto ideia, galera. Aí, mais um item pra gente posicionar aqui. Guardar, bem importante. É. Eu acho que eu fiz tudo o que eu queria fazer. Medidor de profundeza. Eu preciso depois dar uma ajustada nesse item aí. Mas acho que é isso, galera. Acho que não tem mal o que fazer nesse build aqui. Muito baixo o que você achou. Tô, tontamos aí a explorar bastante esse joguinho. Tô gostando bastante. É. Confesso que ainda estou muito confuso e muito perdido. Confesso que sim. Mas, né, já tá num progresso bom, né, mano. A gente já tá com uma grana boa. Ah, inclusive eu tô guardando dinheiro no lugar errado. 26 moedas aqui. Cadê a prata? Ó. Aqui, ó. Cofrinho, mano. Pera aí. Cadê meu cofrinho? Eu quero saber do meu cofrinho, mano. Aqui, ó. Cadê a prata? Prata, 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 prata. Ué, não peguei minha prata? Ou eu peguei? Bom, não sei. Eu tô com 84 moedas de ouro. Agora, assim, dá pra gente começar a brincar e fazer umas coisas interessantes aí no jogo, eu acho, né? Bom, galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Tão muito antes de contar no próximo vídeo. Um abraço. E até mais. Tchau. 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 Obrigado.